E aí pessoal, beleza? Eu sou o JuSubZero e bem-vindo a mais um vídeo pelo canal Totodons. Continuando com a série, se vale a pena baixar, hoje eu trago a vocês o MyFamilyCinema. O MyFamilyCinema que oferece ao usuário final mais de 600 mil conteúdo entre filmes e séries. O MyFamilyCinema que era exclusivo da BTV, agora qualquer usuário utilizando o dispositivo Android, ou seja, com o sistema operacional Android, pode baixar o APK, instalar e utilizar 30 dias grátis. Esses 30 dias que praticamente não tem conteúdo e o que tem é conteúdo legendado. Ele funciona através de nuvens. Você tem que pagar o aplicativo e comprar as nuvens por fora. As nuvens contém conteúdo dublado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que são essas nuvens. Na minha opinião, ele é o melhor naquilo que se propõe a fazer, porém ele deixa o usuário final com muitas curiosidades em relação às nuvens. O usuário tem que comprar, ele tem que pagar a licença do aplicativo e depois ele tem que comprar as nuvens por fora. Ou ele já compra o nome de usuário e senha, que já vai com nuvem, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês como funciona. Eu vou clicar em baixar aqui, lembrando também que 90% do seu conteúdo são legendados. Pessoal, eu já vou entrar aqui com uma nuvem pró, o nome de usuário e senha com nuvem já, para não precisar de fazer o teste aqui de 30 dias. Então pessoal, aqui ele me dá todas as informações da conta, da conta de usuário que eu estou logado. Essa conta já é uma conta que já vai com nuvem. Eu acho que sai mais em conta do que você for pagar a licença do aplicativo e depois você ter que comprar a licença fora. As nuvens fora. Então vai sair bem mais caro, vai sair na faixa de 50 reais. Comprando apenas o nome de usuário e senha, vai sair na faixa de até 25 reais. Bem mais em conta. Eu vou dar um clique aqui em minhas nuvens. Olha só o tanto de nuvem que ele tem. Tudo com conteúdo dublado, filmes, séries e tudo mais. Compensa muito ter esse aplicativo sim, tá ok? Compensa muito. O My Family Cinema, como eu informei agora há pouco, ele é o melhor daquilo que se propõe a fazer. Link de download da versão de teste estará na descrição do vídeo. Lembrando, o aplicativo não fornece conteúdo dublado. Apenas com legenda e apenas 25% só. Isso mesmo, 25% vai para a versão de avaliação. Basta você fazer o cadastro e ele vai te dar 30 dias de teste com conteúdo legendado. Não tem dublado. Prestem atenção para não reclamarem no vídeo. Infelizmente eu não posso mostrar para vocês os conteúdos aqui do My Family Cinema por violar regras de direitos autorais ou leis de direitos autorais. Link de download mais uma vez estará na descrição do vídeo. É um aplicativo que vale muito, mas muito a pena sim. Conteúdo aí que acabou de sair e ser lançado está presente no My Family Cinema. Mais uma vez, muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. E caso queira, inscreva-se no canal. Até a próxima.